Will Smith conquistou a liderança nas bilheterias americanas com Man in Black 3. Entre sexta-feira e domingo, o filme arrecadou 55 milhões de dólares nos Estados Unidos. O longa mostra uma viagem do agente Jay, personagem de Will Smith, ao passado, para evitar a ação de um perigoso extraterrestre. Após três semanas em primeiro lugar, o filme Os Vingadores arrecadou 46 milhões de dólares nas bilheterias americanas e caiu para a segunda posição. O terceiro lugar ficou com Battleship e A Batalha dos Mares, que tem a cantora Rihanna no elenco e faturou 13 milhões de dólares nas bilheterias. Sacha Baron Cohen emplacou a quarta posição com sua nova comédia, O Ditador. Em quinto lugar, nas bilheterias americanas, ficou Sombras da Noite, mais uma parceria entre o ator Johnny Depp e o diretor Tim Burton. O que é 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 que é